Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você tá no Costuristas e Cia by Paula Correia. O vídeo dessa semana é uma brincadeira que a gente faz de vez em quando lá no grupo Costuristas e Cia by Paula Correia. E ele nada mais é do que um estímulo, um incentivo pra que as meninas voltem a costurar, pra quem tá meio desanimadinha, pra quem precisa de um incentivo, realmente. É uma brincadeira, chama Desafio de Costura e eu posto um vídeo com molde gratuito e vocês fazem a peça, tem um tempo pra confecção e todas concorrem a um brinde, a um vale-aulas. E é uma coisa muito gostosa, é gostoso ver as peças surgindo, é gostoso ver as combinações, isso realmente estimula. Tem algumas regrinhas, as regrinhas estão lá no grupo, quem quiser participar, as regrinhas estão lá no grupo Costuristas e Cia by Paula Correia. E a pecinha, a pecinha que a gente vai fazer dessa vez é esse vestidinho bem fofinho, bem pra principiante, bem gostoso pra esse verão. Então, vai pouquinho o tecido. Sobre os itens obrigatórios do nosso desafio, estão as duas alcinhas, a largura da alcinha eu não coloquei propositalmente no molde, pra que vocês assistissem o vídeo. E o nosso bolsinho de maçã, porém, o bolsinho de maçã não precisa tá costuradinho a peça, ele pode tá na foto de vocês de ladinho, mas vocês tem que fazer o bolsinho de maçã, tá? É muito fácil, é bem simples, eu fiz um vídeo bem explicadinho, o vídeo ficou até um pouquinho mais longo do que o habitual, mas porque ele ficou bem explicadinho pras meninas que são iniciantes. Coloquei um botãozinho de maçãzinha também. Então, é isso meninas, espero que vocês gostem, vou ficar aqui torcendo pra ver a peça de vocês. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o joinha de vocês, comentem, digam se gostaram. Marquem nas peças de vocês, hashtag Aula Ateliê Paula Correia, eu vou ficar muito feliz em ver a peça de vocês, em compartilhar o trabalho de vocês também. É isso, vamos pro vídeo? Bom, então, vamos começar? É, a gente vai começar pelo molde, eu vou explicar um pouquinho do molde pra vocês. O molde são só duas folhinhas, vocês vão baixar lá no grupo, o arquivo. É, vamos começar pela linha teste, muita gente tem dúvida em relação à linha teste. Essa linha é uma linha de teste de impressão, vocês vão imprimir, e essa linha tem que dar cinco centímetros. Caso não dê, vocês têm que regular a impressão, pra que dê os cinco centímetros certinho. Isso garante que o molde de vocês vai tá com a medida correta. Outra coisa no molde, aqui no guia de tamanhos, a gente tem o tamanho oito anos, seis anos, quatro anos e dois anos. Eu esqueci de colocar o corde rosa, que é o tamanho um ano, tá? Então, vocês acrescentem aqui no guia de tamanhos de vocês, o um ano, que é esse com a linha corde rosa. Pala na parte da frente. Nós vamos cortar duas vezes. É, uma no tecido principal, uma no forro. Até essa linha contínua, vocês copiam o molde aqui, vem até essa linha reta. E a gente corta novamente duas vezes, uma no tecido principal e uma no forro, aqui nessa linha pontilhada. Lembrando que esses dois cortes, deixa eu pegar minha peça cortada aqui, pra eu mostrar pra vocês. Ele tem que ficar espelhado. Ou seja, o direito do tecido tem que ficar pra um lado, a aberturinha da cava vai ficar pro direito, do outro lado vai ficar pro esquerdo, tá? Eles tem que ficar espelhado. Então, uma parte menor, uma parte maior. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro. E aqui, a gente tem a parte das costas, que tá marcado a dobra do tecido. O que que é a dobra do tecido? Vocês vão pegar o tecido aberto, dobrar ele posicionando direito com direito, avesso com avesso, isso não interfere. Colocar essa dobra que foi feita aqui nessa linha, posiciona aqui, ó. E corta no tamanho do molde que vocês vão utilizar, tá? O molde da maçãzinha é a mesma coisa. Dobra do tecido, com a diferença que, aqui no molde da maçãzinha, a gente não vai cortar do tamanho que tá aqui no molde. Esse aqui é a linha de costura, ou seja, não tem margem de costura pra maçãzinha. Então, vocês vão cortar um pouquinho maior, pra sobrar como margem de costura, e vão usar essa marcação aqui como linha de costura, tá? A folhinha, a mesma coisa. Aqui, a gente tem as medidas das alças. As alças, a gente vai cortar quatro centímetros e meio, todas elas, independente do tamanho, pelo tamanho que tá aqui. E a gente tem a medida da saia, tá? Eu acho que parte de molde é só isso. Então, vamos lá. É, eu tô aqui com o tecido da saia, cortado duas vezes. Nós vamos cortar, pra fazer aquele acabamento embaixo, uma faixa de tecido que tenha seis centímetros. Entre quatro e seis centímetros, eu vou deixar isso a gosto de vocês, tá? A minha tá aqui com seis centímetros. E que tenha a mesma largura, ou um pouquinho mais, da medida da nossa saia. Ó, no meu caso aqui, ele tem um pouquinho mais, mas tendo a mesma largura, já é o suficiente, tá? É, como eu cortei a saia dois pedaços, eu tenho aqui a minha faixa dois pedaços também. A pala, como eu já tinha explicado pra vocês. Duas partes, tecido principal e forro. A pala das costas. Agora, o detalhe, quem já participou do desafio, sabe que em cada peça, eu acrescento um detalhe. Pra garantir que vocês tenham assistido o vídeo. Pra que não haja, é... Pra que as meninas que são novatas, que dependem do vídeo, não saiam prejudicadas, tá? Então, nós temos aqui, como eu expliquei pra vocês, a alça. A medida que tá marcada no molde, por quatro centímetros e meio. Só que nós não vamos cortar duas alças. Nós vamos cortar quatro alças. E a maçãzinha, depois eu mostro pra vocês cortadinho. E a cianinha que a gente vai precisar pra fazer o acabamentinho, certo? Então, vamos partir pra costura. Primeira coisa que a gente vai fazer. Nós vamos pegar as faixas da nossa alça. A gente vai dobrar aqui, ó. Direito com direito. E vamos costurar com margem de um centímetro. Nas quatro alças. Depois da gente costurar com margem de um centímetro, a gente vai vir aqui com a tesoura e refilar essa margem. Ou seja, reduzir pela metade. E aí, a gente vai virar isso aqui pro direito. Pode ser com a ajuda de um palito de churrasco, um pincel, enfim. Alguma coisa fininha, assim. Tem umas pecinhas de virar a perninha de boneca também. Mas vocês podem usar o que tem em mãos. É só virar isso aqui, ó. A gente vai empurrando até sair lá na outra ponta. É um processo meio chatinho. Ó. E virar. Feito isso, a gente vai passar o ferro bem certinho. E as nossas alcinhas vão tá assim. Vamos ter quatro alcinhas. Esse aqui eu vou passar também, bonitinho. Vai tá assim. A gente vai costurar as nossas alcinhas na pala agora. Primeiro, a gente vai pegar aqui, ó. Pala da frente. Nós temos aqui. Elas já viradas pro lado do direito certinho. Como é um tecido xadrez, é um pouquinho mais difícil de visualizar. Nós vamos pular aqui, marcar aqui um centímetro. E posicionar a primeira alça. E aí, a gente alfineta. Nós vamos marcar mais um centímetro aqui. E posicionar a nossa segunda alça. Lembrando que nós fizemos quatro alças. Tá? Vai ficar assim. Do outro lado, a mesma coisa. Alças alfinetadas. Nós vamos posicionar o nosso forro. Aqui, direito com direito. E nós vamos costurar com margem de um centímetro somente aqui em cima. E aqui na nossa cavinha. Isso dos dois lados, tá? Costuras feitas. Ficou aqui, ó. Uma quina. A gente vai eliminar essa quina. Vai cortar na diagonal. Isso aqui, ó. E essa parte aqui, que tem margem de um centímetro. Nós vamos refilar. E vamos fazer piques. O que são fazer piques? São pequenos cortezinhos que a gente faz indo até muito próximo à nossa costura. Mas, sem pegar a costura em toda a área curva que a gente costure. Tudo que for área curva tem que ser feito pique. Fizemos isso. Nós vamos desvirar aqui a nossa peça. A princípio. Dos dois lados. As nossas palinhas estão assim. Nós vamos costurar as nossas duas alcinhas agora na parte das costas. No molde de vocês, tem uma marcaçãozinha da primeira alça. Então, a gente vai posicionar aqui, ó. O direito do nosso tecido. A gente vai pegar o direito da nossa alcinha, que vai ficar rente aqui com a nossa palinha. E vai posicionar aqui nessa marcação. Da marcação pra dentro. Ó. Aqui tá a minha marcaçãozinha. Eu vou posicionar ele da marcação pra dentro. Alfineto. Dou um centímetro de distância. E posiciono a outra alcinha. Vou arrumar certinho aqui. Posiciono a outra alcinha. E do outro lado, a mesma coisa. Eu venho aqui com a minha pala. O direito da alcinha, que é o que tá aqui no direito da pala. Posiciono da marcação pra dentro. Alfineto. Dou um centímetro e costuro a outra. Aliás, alfineto a outra. Posiciono aqui. E aí, eu vou pegar o meu forro. O direito do meu forro. E vou posicioná-lo aqui. E vou costurar aqui em cima com margem de um centímetro. Costura feita. A gente abre essa costura, passa o ferro. E aí, desvira isso aqui e passa o ferro novamente. A gente vai tá com a nossa pecinha assim, ó. Aqui tá a parte da frente e aqui tá a parte das costas. Nós vamos costurar agora. Vamos unir a parte da frente e na parte das costas aqui pela lateral. Eu vou abrir aqui, ó. Vou pegar a minha lateral da... Da frente. Aqui na parte das costas, eu jogo a margem de costura toda pra um lado. E aqui na parte da frente, eu jogo a margem de costura toda pro outro. Eu vou posicionar aqui, ó. Costura com costura. Bem certinho. Vou alfinetar. E vou costurar com margem de um centímetro essa lateral. Faço isso deste lado e faço isso deste lado. Costuras de lateral feita. Ó, nas duas laterais. Nós vamos abrir isso aqui. A gente vai passar o ferro abrindo a nossa margem de costura dessa forma. E aí, a gente tomba a nossa parte do forro ali pro lado do direito e passa o ferro novamente, tá? Vai ficar assim. Passei o ferro bem certinho e a gente tá com a nossa palinha assim. Vocês podem aproveitar essa palinha também, meninas, pra fazer um topzinho com uma calcinhazinha. Fica bem bonitinho, tá? Agora, vamos pra próxima parte. A gente vai virar aqui de novo pro nosso forro. Vamos trazer o nosso forro, separar ele da parte principal. Eu vou virar aqui pro meu lado pra facilitar. Nós vamos colar essa parte de baixo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a minha régua. Eu vou fazer uma marcação de dois centímetros. Na peça toda, tá? Eu vou fazer um pedacinho aqui só pra mostrar pra vocês. Vou pegar a minha cola bastão, que é uma cola escolar mesmo. Vou passar essa cola bastão aqui. Dobro e passo o ferro segurando isso aqui. Isso aqui eu vou fazer aqui no forro todo, tá? Depois de colar tudo. Enfim, a gente vai fechar essa parte aqui da frente, tá? Nós vamos posicionar aqui, ó, direito com direito. Acerta a costura aqui em cima bem direitinho. Alfineta. E aí, passa aqui uma costura com margem de um centímetro. Lembrando que aqui a parte da frente vai ficar um centímetro maior, tá? E aí, nós fazemos isso dos dois lados. Costura feita. Eu fiz um retrocesso bem feito, porque a gente vai cortar isso aqui na diagonal dos dois lados. E aí, a gente vira pro direito, acerta essa pontinha. Gente, é muito importante cortar essa quina, eliminar essa quina. Pra quando a gente virar, não ficar um acúmulo de tecido aqui. E a gente conseguir deixar essa ponta bem quadradinha, bem certinha, tá? Vamos virar dos dois lados, passar o ferro. E aí, a princípio, a gente deixa a nossa palinha separadinha de ladinho. E vamos partir pra parte da saia. Ó, tô aqui com a nossa sainha. A gente vai posicionar avesso com avesso. Talvez aqui vocês não consigam identificar tão bem por conta da estampa. Então, deixa eu pegar um outro tecidinho aqui, ó. Sempre começa avesso com avesso, posiciona assim. E aí, a gente costura com margem de meio centímetro, tá? É o que eu vou fazer aqui. Isso dos dois lados. Avesso com avesso, costura com margem de meio centímetro. Ó, costuramos com margem de meio centímetro. Eu refilei essa margem. A gente passa o ferro, abre aqui, ó. Passa o ferro tombando essa margem toda pra um lado, pra facilitar. E aí, a gente vira, posicionando direito com direito. Arruma bem direitinho. E passa uma nova costura com margem de meio centímetro. Lembrando que eu tô mostrando nesse tecido, porque o xadrez fica mais difícil pra vocês verem, tá? E aí, depois de costurado, ele vai ficar assim, ó. Com essa abinha. Isso pelo avesso. E no lado direito, ele vai ficar normal. Com a costura normal aqui. A gente vai agora pra aquela faixa de acabamento aqui embaixo. A faixa de acabamento, nós vamos posicionar direito com direito. E costurar com margem de um centímetro. É muito importante que essa faixa fique exatamente com o mesmo tamanho da nossa sainha, tá? Costura feita. A gente passa o ferro e abre essa margem de costura. Lembrando que tá exatamente do mesmo tamanho que a saia. E aí, a gente vai costurar a nossa cianinha. Eu vou começar a cianinha sempre por essa partezinha aqui de baixo. Vou posicionar ela bem aqui, ó. Na junção da costura lateral. Vou alfinetá-la. Eu tô posicionando ela no direito do meu tecido. E aí, eu vou costurá-la ao redor da minha peça toda. Essa cianinha que eu tô usando, ela tem dois centímetros de largura. Vocês podem usar cianinhas mais estreitas, não tem problema. O importante é que essa costura seja sempre rente aqui, ó. Tá? Ó, depois de costurar a cianinha de forma que a minha costura passe sempre entre uma pontinha e a outra pontinha. Uma pontinha e a outra pontinha, tá vendo? Quando chegar aqui na emenda, ó, eu deixei um tanto sobrando pra começar, deixo um tanto sobrando pra terminar. Eu dobro isso aqui assim. E aí, eu passo uma costura aqui, segurando as duas, de forma que não pegue o meu tecido embaixo, ó. Quando eu ergo, a costura tá aqui, mas não segurou o meu tecido. E aí, eu vou passar o ferro nisso aqui, trazendo a ponta da minha cianinha aqui pra cima. De forma que a costura venha aqui pro meu avesso, e do lado do meu direito fique só a pontinha da cianinha. Fizemos isso, nós vamos costurar o meu tecido da cianinha aqui no tecido da minha saia. Eu vou posicionar aqui, ó, costura da lateral com costura da lateral. Lembrando que eu vou colocar o direito da minha faixa com o avesso da minha saia, ó. Que é o lado que tem essa pontinha. Costura da lateral com costura da lateral. Vou alfinetar. E vou passar isso aqui com margem de um centímetro. Vou costurando ao redor da minha saia toda, tá? Costura feita. Nós vamos passar o ferro jogando a nossa... Deixa eu virar pro avesso, que acho que dá pra vocês entenderem melhor. Ó, jogando a nossa faixa pro lado de fora. Só que essa margem aqui, a gente não vai tombar aqui pra cima. A gente vai tombar pro lado da faixa. Então, a gente vai passar o ferro de forma que fique a costura aqui da cianinha. A margem de costura da cianinha virada pro lado de dentro da nossa faixa. E a costura aqui de emenda da saia com a faixa também fica. Aqui, onde nós emendamos a cianinha... Deixa eu achar a minha aqui. Ela tava assim. O pedaço reto assim, certo? Ó, tava o pedaço reto assim. A gente passou aqui... Deixa eu virar pra ver se dá pra entender melhor. Tava os dois pedaços retinhos. É que eu já passei o ferro, aí ele já vinculou. Tava os dois pedaços assim. Eu jogo ele pro lado de dentro e passo o ferro dos dois lados. Ó, como é que ele vai ficar bem firmezinho pro lado de dentro. E aí, eu só corto o excesso aqui, ó. Aí, ele vai ficar assim pelo lado de dentro e ele vai ficar assim pelo lado de fora. Vou passar toda a minha faixa, toda ela. Por que que eu tô passando ela pra baixo e não pra dentro? Porque eu não quero reduzir essa margem aqui. Se eu passar ela pra dentro, a hora que eu puxar a minha faixa, ele vai ficar assim. No avesso vai ficar assim, não aparece nada da faixa. Só que eu perdi um centímetro aqui na minha barra. E eu não quero perder esse um centímetro aqui na minha barra. Então, eu vou deixar assim e aí eu vou puxar a faixa até aqui, ó. E passo o ferro. Aí, na frente ela vai ficar assim e atrás ela vai ficar um centímetrozinho da faixa. Outra coisa que eu prefiro assim. Quando a gente puxa isso aqui pra dentro e traz a nossa barra, que a costura fica bem no limite aqui. Se nós não passarmos bem certinho, a gente corre o risco de ver um pedacinho desse tecido do avesso vindo pra frente. Quando a gente faz dessa forma que eu tô explicando, esse risco não corre. Aqui embaixo, ó, vai morrer no tecido da faixa, tá bom? Então, é por isso que eu prefiro assim. Porém, caso vocês queiram fazer dessa outra forma, fica a gosto de vocês, tá? Passamos o ferro, trouxemos a nossa faixa aqui pra cima. A gente vai passar uma costura bem rente aqui, segurando tudo isso aqui. Bom, meninas, costura feita. Nós vamos partir pra parte da parcela do nosso vestido. Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui em cima a costura da lateral, de um lado, com a costura da lateral do outro. Vou colocar juntinho e vou trazer aqui pra achar o meio da minha peça. Achei o meio, eu vou passar o ferro pra marcar bem. E daqui de cima, até aqui, eu marco cinco centímetros. Ó, venho aqui com a minha régua e marco cinco centímetros. Eu vou cortar aqui onde tá marcado esses cinco centímetros. Eu vou abrir isso aqui. Vai ficar assim, tá? E aí, a gente vai pegar uma faixinha de tecido com seis centímetros de largura. De um dos lados, eu vou repetir aquele processo que nós fizemos de colar. Eu marco dois centímetros, aí eu passo a cola bastão, trago a minha ponta dessa marcação de dois centímetros e passo ferro. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui onde tava a marcação? Colado um centímetro aqui e aqui liso. Do outro lado, eu vou marcar meio centímetro. Eu vou vir aqui, ó. No avesso, o tamanho dessa faixinha, ele tem um... Eu corto sempre com um centímetro a mais pra cada lado. Como eu cortei aqui com cinco, eu corto com um pouquinho mais de doze, tá? Mas só pra depois eu eliminar a diferença. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou posicionar essa marcação de meio centímetro aqui na ponta. E aí, esse meio centímetro, ele vai vir aqui no meu cortezinho. Deixa eu ver se eu consigo virar pra mostrar melhor pra vocês. Ó. Esse meio centímetro, em vez de eu descer reto aqui, eu trago... Eu vou dobrar ele aqui, ó. Porque acho que dá pra vocês verem melhor. Eu trago ele aqui na minha ponta. E aí, eu alfineto aqui. Então, ele ficou assim na frente. E pelas costas, acho que dá pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo como ele sobra tecido aqui? Porque o meio centímetro tá rente aqui. E aí, eu costuro isso aqui. Eu acho que agora já costurado, dá pra vocês entenderem melhor. Tá vendo, ó? Ele começou com meio centímetro aqui. Na parte da faixa, ele desce reto. Os meios centímetros, ó. Ó, a marcação do meio centímetro. E na parte da sainha, ele desce na diagonal pra morrer rente aqui. E aí, o que que a gente faz? A gente abre esse lado. Ele tá em formato de V, né? Eu vou deixar retinho aqui. Eu vou pegar a outra parte da minha faixa. E vou trazer aqui na ponta. Da mesma forma, ó. Aqui ele vai ficar reto. E aqui vai ficar em V. E aí, eu costuro igual eu costurei aqui. E assim ficou a nossa carcela. Do lado da faixinha, fica a costura reta. Do lado da saia, fica em V. Eu vou pegar agora aqui a minha tesoura. E vou cortar, fazer um pique aqui. Pra ir até lá na costurinha. Vou jogar essa minha faixinha pro lado do direito. Lembrando que a gente tava costurando pelo avesso. E aí, eu vou tombar ela de forma que ela cubra essa costura aqui. Ó. Ela tem que cobrir. E aí, eu passo uma costura rente, segurando tudo isso aqui. Ó. Ficou assim. A gente vai eliminar o excesso de tecido dos dois lados. Que eu falei pra vocês. E aí, ó. Eu vou jogar isso aqui pro avesso. Eu jogo isso aqui pro avesso e trago aqui por cima. A nossa carcela ficou assim. Bem fechadinha, bem bonitinha. Eu vou alfinetar isso aqui. E aí, a gente vai franzir a nossa saia. O meu franzido, eu faço da seguinte forma. Eu seleciono o tensor da máquina no ponto maior. E eu seleciono o ponto de costura também no tamanho maior. Eu corto um excesso, deixo um excesso de fio no começo, antes de começar a costura. E aí, eu passo uma costura reta, ele já vai sair franzido. Toda vez que eu sei que eu vou... Por exemplo, aqui, ó. Eu vou começar aqui e vou terminar aqui. Vou deixar um excesso de linha. Aqui nas costas, eu faço uma costura só e deixo um excesso de linha. Aqui na frente, eu começo aqui, termino aqui e deixo um excesso de linha. Por quê? Fica mais fácil pra eu dividir o franzido depois. Pra eu regular, pra eu deixar ele bem distribuído da mesma forma em todos os lados do meu vestido. Franzido feito. Como eu disse pra vocês, sobra de linha no começo e sobra de linha no final. Eu vou posicionar a minha peça aqui, ver se tá franzido no tamanho certinho, se tá tudo arrumadinho. Se tiver, eu dou um nozinho nesse começo de linha e corto um pouco o excesso. E aí, eu vou posicionar direito da minha pala com o direito do meu vestido. Eu venho aqui, ó. Primeiro pela costura da lateral. Costura da lateral com costura da lateral e alfineto. Lembrando que a gente não pode pegar o forro. O forro tá pra cá, ó. Aí, venho aqui na outra costura da lateral. Deixa eu achar ela aqui. E posiciono aqui. Costura da lateral com costura da lateral. Aí, eu venho aqui na frente e posiciono bem rente. Tá vendo aqui, ó, onde tá essa costura? Eu vou posicionar aqui bem rente, pra ficar bem certinho. Alfineto também. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Bem rente, pra ficar bem certinho. E alfineto também. E aí, eu vou costurar tudo isso com margem de um centímetro. Lembrando de não pegar o forro. Não pode costurar o forro nesse momento, tá? Costura feita. Nós vamos jogar a nossa pala aqui pra cima. O nosso vestidinho tá quase pronto. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Essa parte da costura. Aqui de dentro. Ó, essa aqui. A gente vai cortar na diagonal a partir da costura. Tá vendo? Da costura pra lá a gente corta na diagonal. Por que só essa? Porque essa que seria aqui da sainha, a hora que a gente jogar aqui pra dentro, caso vocês não consigam pegar bem certinho na hora de rebater, ela esconde a outra que foi cortada. A gente vai alfinetar ou alinhavar tudo isso aqui. De forma com que a parte do forro tampe essa costura aqui. Caso vocês não tenham muita habilidade com essa parte, alinhavem. O alinhavo vai dar mais segurança. Vai fazer com que a costura de vocês fique mais bonitinha. Porque vocês vão saber exatamente onde vocês têm que costurar. E sempre costura com o lado da frente virado pra cima. Você olhando pro lado da frente. Ó. Porque aí, você tem certeza que a tua frente tá bem certinha. Por isso, é importante alinhavar ou alfinetar aqui na parte de trás. Pra que não escape nenhum pedacinho, tá? Eu vou fazer essa parte e depois a gente já vem pros botões e pro nosso, pra nossa maçãzinha. Nosso vestidinho tá praticamente pronto. Já fiz as costuras e agora a gente vai pros nossos botões. Vocês podem usar tanto o botão de casinha quanto o botão de pressão. Eu, particularmente, adoro botão de pressão em roupa de criança. Porque eu acho muito mais prático pra abrir e fechar. Mas, nesse caso aqui, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, de maçã. E aí, eu vou usar ele. Eu vou riscar aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz. Nós vamos pegar aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é a nossa pala. A parte do abotoamento. Eu vou medir o espaço que eu tenho. Ah, eu tenho 15 centímetros. Então, eu vou marcar, dividir em três espaços. O que acontece? Eu não deixo mais do que cinco centímetros de espaço entre um botãozinho e outro pra roupa de criança. Cinco, seis no máximo. Porque eu acho que senão fica um espaço muito estranho. Porque a roupa é pequenininha. Aí, a gente vai pegar o nosso botão. Vai posicionar ele aqui. E vamos medir a largura dele. Outra coisa. Casinha deitada ou casinha de pé? Na horizontal ou na vertical? Eu prefiro na horizontal. Porque eu acho que ela... Sabe quando a gente tem uma casinha que ela fica abrindo toda hora? Eu acho que ela não tem esse tipo de risco. Então, eu prefiro na horizontal. E aí, ó. Eu ligo de uma ponta a outra. E aí, esse aqui é o espaço que eu vou ter pra fazer a minha casinha. Eu sei que ela vai ter que ter esse tamanho aqui, tá? Eu vou fazer a casinha. No vestidinho. Mas, já vamos partir pra maçãzinha. Porque a casinha de botão, ela vai ficar opcional pra vocês. Então, vamos pra maçãzinha agora. Como eu falei pra vocês, o nosso molde da maçãzinha... Ele tá sem margem de costura. Então, eu peguei o meu tecido. Dobrei, porque ele é dobra do tecido. E risquei aqui o molde da minha maçã. Só que ele tá na dobra do tecido. Então, vocês têm duas opções. Façam uma marcação aqui. Abram o tecido. E risquem do outro lado. Ou então, já cortem deixando a margem de costura com o tecido dobrado. Só que aí, vocês têm que respeitar bem certinho essa margem. Se vocês não tiverem uma mão boa pra margem, é melhor fazer desse jeito, tá? Fizemos assim. Eu vou pegar um outro tecido pra me posicionar aqui. Eu vou posicionar avesso, ou direito com direito. E aí, eu vou costurar com margem de... Aliás, eu vou costurar em cima da minha linha. Eu costurei. E agora, a gente vai ou fazer piques, ou cortar com uma tesoura de picotar ao redor da maçãzinha toda. Porém, eu deixei uma abertura aqui em cima, onde vai a folhinha, de mais ou menos... Deixa eu ver se esse lado dá pra... Aqui, ó. Mais ou menos um centímetro e meio a dois centímetros, sem costurar. A mesma coisa a gente faz na folha. Costura. Na parte retinha, deixa uma aberturinha sem costurar. Que é por onde a gente vai desvirar. E aí, a gente ou corta toda a beiradinha com tesourinha de picotar, ou vai fazer piques ao redor dela toda. Ó. A folhinha também com uma aberturinha sem costurar. Tudo costurado com... Aqui nessa quina da folhinha, além de... Além de cortar com a tesoura de picotar, ainda elimina o máximo que puder, tá? E aí, a gente vai virar isso aqui pro lado direito, por aquela aberturinha pequenininha. E depois passar o ferro bem direitinho. Tanto na folhinha, quanto na maçã. Já virei, já passei o ferro. Agora, a gente vai fechar essa pequena aberturinha ou com pontinhos à mão, ou com uma costurinha máquina mesmo. Depois de tudo costurado, passado, a gente vai dar um nozinho aqui na nossa folhinha. Vamos arrumar bem certinho. O nozinho ficar pra cima, e a folhinha ficar bem bonitinha. A gente vai costurar essa folhinha com os pontinhos invisíveis aqui na nossa maçãzinha. E aí, a gente vai costurar a nossa maçãzinha aqui na peça. Vai trazer a costura mais ou menos até aqui, dos dois lados. Pra que fique um bolsinho. Lembrando que, pro desafio, a maçãzinha é obrigatória. Porém, ela não precisa estar no bolsinho do vestido. Vocês podem fazer a maçãzinha. E na hora de tirar foto, coloca ela do ladinho da peça de vocês. Então, os pontos obrigatórios são as duas alcinhas. Vocês podem trançar essas alcinhas também na hora de costurar. Que fica bonitinho também, tá? E a maçãzinha. São os dois pontos obrigatórios. Alcinha dupla e maçãzinha. Lembrando que a maçãzinha não precisa necessariamente estar como o bolsinho do vestido. Mas ela tem que estar no ladinho da foto, tá? Então, é isso, meninas. Boa sorte. Façam, postem. É tudo preparado com muito carinho pra vocês. Me marquem, deixa o joinha no vídeo. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. Beijo e até a próxima.